Essa é a minha família Ei, Nicão! Mostra pra nós aí, pai Hummm Hummm Oi, minha mãe! Tô filmando O que você tá fazendo aí? Farofa, confit Uma coisa da louquinha da minha filha Vejando a louquinha da minha filha Uhuuu! Essa é a família Vieira Num típico dia de churrasco Porque quando reúne, não dá outra Hummm 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 Hummm